Maconha do tipo skunk e matéria-prima para o preparo da cocaína foram apreendidas pela Polícia Civil e pela Delegacia Fluvial, no Rio Solimões, próximo ao município de Coari, nessa quarta-feira. Pelo menos uma tonelada de droga estava em um barco do tipo empurrador e escondida em um fundo falso. Tem uma dificuldade muito grande em relação à logística aqui no estado. As distâncias que eles percorrem da região de Japurá até o Amazonas representam uma dificuldade muito grande para a gente. Além disso, como eu disse, a droga estava escondida no fundo falso, concretada no piso da embarcação. Então são todas essas dificuldades que a gente enfrenta. A ação foi denominada déjà vu, já que as investigações começaram há três meses e tinham como alvo esse mesmo grupo criminoso, que já havia sido descoberto em 2021 e sempre utilizava os rios para transportar os entorpecentes. Nessa semana, nós conseguimos identificar que essa embarcação estava descendo o rio Solimões e fizemos a interceptação nas proximidades do município de Coare. Durante a revista, encontramos um fundo falso onde estava todo esse material entorpecente apreendido. Duas pessoas foram presas em flagrante e estão sendo atuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Obrigado. 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 Obrigado.